Música 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 E aí hermosa força Consegui ligar essa bagaça dessa câmera aqui Estamos na Expo Nutrition 2016 Sabadão Vamos que vamos hein Já comprei os meus ingressos com a minha família Eles estão dando um rolê aqui no shopping Como chama esse shopping aqui? Center Norte Center Norte Estão dando um rolêzinho aí Estou aqui com o Júlio aqui, ele é atleta de men's física E faz o duplo bispo aí Fala menino Para o público aqui Do canal Fala, mais guri Mais homem, fala Mais homem vai fazer força amanhã É verdade que você é o homem mais tetudo do Brasil, da América do Sul? Eu sou Campeão de sopino? Campeão de sopino Qual que é o seu, qual que é o seu, o seu nome mesmo? Meu nome é Sidney Ribas Sidney Magal É o seguinte Tu tá magro É o seguinte Numa guerra, ele agarra o caboclo pela perna e você corre com a mão Isso aí eu achei que era uma coisinha do ar Mas é uma câmera Como é que o negócio aí fala de novo? Eu achei que era um Como é que o negócio aí fala de novo? Eu achei que era um Era um Era um No espaço Do kettlebell Que é um grande amigo meu Que vai competir aqui hoje Que é o Claudio Claudio Novelli E vamos que vamos Daqui a pouco ele chega aqui A gente troca uma ideia com ele Galera dona lá Tom Então galera da força É o seguinte Tô aqui com o Claudio Novelli O cara é um dos caras que É Vai começar a puxar o saco É Não tem o que falar O cara é manja pra caramba O que vai acontecer aqui menino? É o seguinte galera Terceiro campeonato de kettlebell lifting Pela Federação Brasileira Eu tô com a equipe aqui também Equipe da KGB Kettlebell Guinevoy Brasil Né Então eu trouxe o pessoal pra competir Dez minutos levantando kettlebell Peso russo Sem parar É Eu tô louco pra fazer um tutorial Com o Novelli Sobre kettlebell A gente fez Só que é uma merda É verdade A gente fez É a sua casa É mesmo Acontece A gente fez só que Eu deixei a câmera A luz tava uma bosta E daí o editor falou assim Cara você não quer fazer de novo? Então vamos nessa aí galera Segue nós É strong tio Então galera Irmãos da força do canal aí ó Esses caras aqui seguem o canal Quem são vocês? Jorge Jorge? E esse meninão aqui? Que strong tio Aí ó É Você também é meio skatistão Entendeu? Som, som Entendeu? Vamos ver se é Evandro mesmo ó Tem até aqui o bagulho Ó lá É Evandro mesmo velho Tá tipo sanguíneo Não Aqui é meu apelido Qual o apelido? White Galera aí ó O White tá com nós aqui ó Entendeu? Eu sou o Black Ele é White E aí meninão? Qual que é a sua graça aí? Rafael Coisa de feio né cara Qual que é a sua graça? Qual que é o seu nome tio? Rafael Rafael? Puta do seu cara Pô cara Obrigado velho E aí irmãos da força? Beleza? E aí irmãos da força? Beleza? Isso aqui ó Isso aqui ó É a galera que tá com a gente lá no canal Que faz o canal ser Pô Eu faço pra vocês Eu faço pra eles aqui É todo mundo junto aqui Senão essa porra aí não existia meu Tô feliz pra caramba aqui Pô Cara, é a primeira vez que você fala aqui Sério? Fala alguma coisa de você aí vai Bom, eu tô mais feliz ainda Porque eu sou seu fã número 1 E eu acredito que o seu canal vai crescer ainda mais Será? Opa, vai sim Será? Vai, vai, vai sim Só tenho a agradecer vocês aí Opa, a gente que agradece aí Pô Pô, dá um recado aí pra ele Cheguei, cheguei, cheguei Faz assim ó Tô com outro irmão aqui O Serqueira O Serqueira ele pega todo mundo do Sherk E enche na porrada É ou não é? É nóis Aqui não tem como conversar não tio É Strong Bodybuild E aí irmãos que apareceram no canal Cara, tô muito feliz É... Com o carinho de vocês Tô dando um rolê aqui agora Tô procurando a minha esposa Vamos ver se eu encontro com o Ander aí Cara, muito obrigado vocês terem prestigiado aí Terem conversado comigo, pô Levantou minha moral pra caramba Muito obrigado Pô, daqui a pouco vamos conversar com o Renanzão O Renanzão tá tirando foto ali ó Tô novamente com o pai dele aqui ó O Renanzão tá grande hein Ó, é só chegar Olha quem tá aí Fala moço Vai Inglês vai Inglês vai Inglês Fases Sim Essa é uma fase que eu preciso dar uma relaxada no meu corpo Então não tem essa Tem que estar bem comigo mesmo Em dezembro eu volto minha dieta E vem cá E o Fort Fit Games não vai fazer mais não? Fort Fit Games? Então eu preciso Vamos fazer Ó, os caras da Alemanha entrou em contato comigo Jura? Entrou? E aí? Eles falaram assim pra mim ó Seguinte, vem pra Alemanha E daí você pega os caras mais baixo Quero ver Mas não dá pra ir, velho Não dá pra ir Paga pra mim Paga pra mim que eu vou Mas vou organizar Foi legal pra caramba Obrigado Bom te ver Meu meninão Cara Obrigado Se você... Falei coelho Falei coelho, né? Não Falei coelho Falei coelho da hora, velho É muito bom coelho e leitinho com toddy É toddy Toddy é foda Tem que deixar a pele aqui Deixa Deixa pra caralho, né? Olha aí Leitinho com pão com manteiga, filho Ó Vamo lá Não tem dieta não É, velho Vocês ficam falando que leitinho com essa pele Que é strong, tio Não tem dieta não, filho Aqui é pão com manteiga, ó Ah, é do publicity, velho Vem, amigos da Rede Globo Ah, mas tem que falar da Rede Globo mesmo Temos um juiz internacional da MMA aqui Né? Robertão tá aqui Irmãozão É... O Sata O Sata você já conhece, né? Galera, o Luciano Dias A gente vai fazer uma interpretação aqui De gladiadores romanos Pá Você tá aparecendo Que, ó Naquela época Tinha gilete, sabe? Tinha certinho Que os caras faziam essas paradas na... Né? Não Quem já assistiu Gladiador? Você viu como é que a marca do Max Não, cara Gladiador é tudo fudido, cara Agora esse aqui tá gladiador Ó, o mais próximo mesmo da realidade, entendeu? Você é viking Entendeu? É zoado É mais ou menos Cara, quero agradecer esse cara aqui Por toda divulgação que ele faz ao Strongman É um exemplo pra seguir, hein galera? Acompanha lá Maverick Strongman Valeu! Galera, acompanha o Glauco Fala Glauco Glauco O Glauco Benigno e o Strongman Facebook Instagram Meio dia vai ser a competição E... Eu não sei Mas eu acredito aqui Que talvez o... O nosso mestrão aqui vai ser árbitro lá Entendeu? É um negócio que vai pegar, véi Vai levantar peso e vai ter que dar armlock Matalhão Vai ter que arrebentar tudo O Scott vai estar lá, rapaziada Mostra só Só pra você ver como, ó Dá uma olhadinha aqui na mão do menino E aí, amigos telespectadores Estamos aqui Para mais um evento no Coliseu Onde as Stronghetes estão se preparando Aqui está o menino O chamado Thiago Santos Ele que vem direto da Guatemala O que você tá achando do traje? Fala a verdade, irmão Você já viu isso lá nos cursos que você deu em Israel assim? Os policia lá assim? Não Já viajei os quatro cantos desse mundo Essa sandália então Tá especial, véi Tá especial Bom, galera Estamos aqui na Expo Nutrition Tá começando o ensaio da apresentação Colocando a aparelhagem Pra fazer todos os movimentos Eu não vou pegar aqui e falar o que é Que todo mundo já conhece Só que eu vou filmar um carinha aqui que tá de saia O que é esse carinha que tá de saia? O rapaz Será que é ele mesmo? Vamos ver se ele não Oi? Ah, é ele mesmo É o Moraes, cara Olha só, de sainha Tá legal pra caramba O que é, Sato? Tá batendo um ranguinho Um pedacinho, hein? Pega aí Eu vou, lógico, pegar um pedacinho Tem uma calabrezinha aí Que é Strong, tio E... Strong, tio? Vou te dar uma calabrezinha Alguém dá uma calabrezinha Dá uma calabrezinha Deixar! É sinal também Deixar dentro que é... Aperteira É o pedacinho E... Esquecer dentro E um pedacinho Tem uma calabrezinha Eu... É... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.